Por que tanta preocupação? Por que tanta preocupação? Por que tanta preocupação? Por que tanta preocupação? A mim é pobre e confortável Camatajado, camas criado Já me conforto com a minha pobreza Vamos minar do catê A mim é pobre e confortável Camatajado, camas criado Já me conforto com a minha pobreza Vamos minar do catê Minar do catê Minar do catê Minar do catê Parque de Tamaguão Minar do catê Minar do catê Minar do catê Parque de Tamaguão Parque de Tamaguão Tu odio, se mi nada nunca tem, mi nada nunca tem, paque tenta odiar, paque tanto odio, se mi nada nunca tem, mi nada nunca tem, paque tenta odiar. Tu odio, se mi nada nunca tem, paque tenta odiar, paque tenta odiar. Tu odio, se mi nada nunca tem, paque tenta odiar, paque tenta odiar. Tu odio, se mi nada nunca tem, mi nada nunca tem, paque tenta odiar. Mi nada nunca tem, mi nada nunca tem, mi nada nunca tem, paque tenta odiar. Minado Cate, Minado Cate, Minado Cate, Parque de Tamaguan